Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Introdução João, o autor do livro do Apocalipse, relata sua experiência enquanto estava exilado na ilha de Pátimos por causa de sua fé cristã. Ele descreve como, em um certo dia, foi arrebatado em espírito e conduzido a uma extraordinária visão que mudaria sua vida e a compreensão da igreja primitiva sobre o futuro. A Visão do Filho do Homem No ápice da visão, João é confrontado com uma cena de esplendor incomparável. Diante dele estão sete candelabros de ouro, que representam as sete igrejas da Ásia Menor, e no meio deles, João vê alguém semelhante ao Filho do Homem, uma figura de majestade inigualável. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz ecoava como o som de muitas águas. Ele segurava sete estrelas em sua mão direita e uma espada afiada de dois gumes saía de sua boca. Sua aparência era gloriosa, e João reconheceu imediatamente a presença divina. As Mensagens às Igrejas O Filho do Homem instrui João a escrever cartas às sete igrejas da Ásia Menor, que simbolizam as igrejas em todo o mundo e em todas as eras. Cada carta é personalizada para as necessidades específicas de cada igreja, com elogios por suas virtudes, repreensões por suas falhas e exortações para permanecerem firmes na fé. Promessas de bênção são oferecidas àqueles que superarem os desafios e permanecerem fiéis. A Glória e o Poder de Cristo Em meio à visão, Jesus revela sua natureza divina e sua autoridade sobre todas as coisas. Ele se identifica como o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Sua Glória e Majestade são incomparáveis, e ele possui as chaves da morte e do inferno. É uma visão de conforto para os fiéis e de advertência para os rebeldes. A Reação de João Diante da grandiosidade da visão, João é tomado por um misto de temor e reverência. Ele cai aos pés de Jesus como morto, reconhecendo sua própria indignidade diante da presença divina. No entanto, Jesus o toca, confortando e fortalecendo-o, assegurando-lhe que não há nada a temer. A Comissão de João Jesus comissiona João a escrever o que ele viu, tanto as coisas presentes quanto as coisas que estão por vir. Ele instrui João a enviar as cartas às sete igrejas e a continuar registrando as revelações que receberá. Essas visões são testemunho do plano de Deus para a redenção e restauração de todas as coisas. Conclusão O capítulo 1 do Apocalipse estabelece o cenário para o restante do livro, revelando a majestade e a autoridade de Jesus Cristo sobre toda a criação. Ele oferece conforto aos crentes, advertência aos incrédulos e uma visão esperançosa do futuro vindouro. É uma mensagem de encorajamento para a igreja em todas as eras, lembrando-os de que Cristo está no controle e que seu plano soberano será cumprido.